...de TV que brinca com você! E um alô especial para Camila Batista Rodrigues, nossa amiguinha que assiste nosso programa, lá de Honório Gorgel, Rio de Janeiro, Cíntia de Melo Andrade, Cabral, Luiz Alex de Aguiar Rodrigues, lá de Ramos. Um abraço para todos vocês, um abraço para o Antônio Elias da Gabetroni e para o Antônio Carlos da FIEX. Olha, o nosso programa de hoje tem um momento todo especial agora na hora de desenhar. Você está com seu material, seu lápis e papel na mão? Porque nós vamos desenhar e vamos expressar uma ideia usando a fotografia. Então, mãos à obra, porque a gente não pode perder tempo porque tem muita coisa e atrás vem gente. Vamos lá! Olha, aqui eu já estou com o meu material de desenho e eu vou pensar, por exemplo, num sonho que eu poderia ter tido. Eu não tive esse sonho. Eu podia imaginar que eu sonhei com uma xícara. Olha aqui. Assim. Que tal fazer uma xícara? Você já tomou cafezinho com macaco? Já tomou cafezinho com macaco? Ai, ai, ai. Na imaginação tudo pode, né? Então, aqui a gente pode ter aqui assim a asa da xícara, né? Olha, que legal. Aqui nessa xícara, você pode fazer um enfeite, sim, e pode colocar aqui um desenho. Pode ser o desenho da oficina de desenho ou qualquer outro nome ou enfeite que você queira fazer, uma florzinha. Agora, aqui vamos fazer a mesa. Na oficina de desenho Daniel Zular, a gente tem uma aula de luz e sombra em que a gente mostra como a luz incide nos objetos, né? E aqui a gente pode ter aqui uma pequena sombra, né? Da xicrinha que está na mesa. Agora, o que a gente pode colocar aqui nesta xícara se a gente pode sonhar, imaginar o que quiser? O que eu vou colocar dentro dessa xícara? Já sei! Um macaco, um macaquinho. Então, vamos lá. Vamos imaginar um macaco assim, ó. Um macaco sapeca com o olho assim. Ah, eu gosto tanto de macaquinho. Quando eu vou no zoológico, eu acho muito legal. E vocês sabem que falando em imaginação, falando em surrealismo, a gente pode lembrar de Salvador Dali, quem assistiu a exposição de Dali no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, pôde ter um contato, assim, interessante com a obra desse grande pintor, escultor, desenhista. Olha, Dali imaginava as coisas com uma liberdade tão grande que tudo era possível. E vocês podem também imaginar e expressar através do desenho aquilo que vocês estão imaginando. Vamos continuar aqui com o nosso macaquinho? Ó, assim. Eu vou fazer aqui assim. Olha, aqui. A orelha, né? Ah, é importante que o macaquinho esteja confortável, como se ele morasse dentro dessa xícara. Então, ele vai estar aqui assim, ó. Bem dentro da xícara. Olha, acabei de fechar a xícara em volta do macaquinho. E aqui eu vou colocar os dedinhos, como se o macaquinho estivesse posando para uma fotografia. Né? Pronto. Ó. É, vocês devem estar achando que o Daniel Zola acordou hoje meio de parafuso torto, frouxo, que ele está ficando meio viruta. Não, eu estou hoje meio surrealista, imaginando com muita liberdade qualquer ideia que venha à cabeça ou um sonho que a gente tenha, né? Que a gente, é... Alguma coisa que a gente tenha sonhado. Ó, aqui assim. O macaquinho está lá na xícara, muito, é... muito satisfeito, né? Bom, eu vou colocar aqui uma assinatura, né? E vou agora para a segunda etapa. Ah, aqui a gente pode colocar umas nuvens, né? Ó, um fundo, né? Xícara, macaco e nuvens. Agora, vamos imaginar que a partir dessa ideia vocês queiram fazer, reproduzir a mesma, usando a fotografia. A fotografia, de onde veio a fotografia? Olha, a fotografia vem de uma invenção que foi adaptada de uma câmara fotográfica. Eu vou mostrar nesse livro que o professor Pirajá me emprestou. Olha aqui. Ao contrário de muitas outras invenções, a câmara fotográfica foi apenas uma adaptação, se desenvolveu a partir da câmara escura, conhecida, né? Está aqui conhecida desde o século XVII, né? Então, o teatro chinês de luz e sombra e a câmara fotográfica foi uma adaptação de uma caixa que usava uma vela para iluminar. E eu queria mostrar três gerações de máquinas fotográficas para vocês. Olha aqui, uma máquina antiga, muito bonita. Olha que desenho é uma máquina alemã, Zeiss, né? Olha só como é que ela... Eu vou fechar aqui para vocês verem. Vocês podem ver aqui como é que ela... Olha só. Aqui, ó. Ela fecha assim, viu? Fecha aqui assim e agora eu vou abrir. Olha, viu que beleza? Assim, aqui, ó. Essa máquina que usa um fole, né? O sistema obturador dela para bater a fotografia, olha. Olha, está aqui, ó. Está vendo? Ela vai bater a foto apertando aqui um dos botõezinhos que estão aqui, né? Eu não me lembro mais como era que era aqui. Fica assim, ó. O botãozinho dela. Onde é que estava? Ah, está aqui. Ó. Aqui. Ah, lá foi. Isso. Agora, vamos dar um salto para uma máquina mais avançada, que é uma máquina reflex. Olha, é uma máquina japonesa, uma máquina semi-profissional ou profissional, né? Com flash embutido aqui assim, está vendo? E tem três lentes, a normal, a grande angular e uma tele aqui, com foco automático. Essa máquina é ótima. Eu uso para fazer alguns trabalhos, alguns desenhos. E eu queria mostrar uma pequena joia para vocês, que é uma máquina menininha chamada APS, né? Não é marca, não. É o sistema dela, que se chama Advanced Photography System. É o sistema avançado de fotografia. Olha só, apertando aqui, né? Você tem aqui zoom, né? Olha só como a lente vai saindo. Eu vou agora recuar o zoom dela. Olha como ela recua, como ela pode ter a lente. Está vendo? Olha a proporção, o tamanho dessa máquina, aqui na minha mão, seria o quê? Menor do que um radinho de pilha, né? Ela cabe no bolso da camisa. É uma máquina muito útil para quem vai em um restaurante ou faz um passeio e leva na cintura, como uma máquina de alta definição, porque é uma máquina com grandes recursos e que pode tirar ótimas fotografias. E, finalmente, a máquina digital que não usa filme, usa disquete, né? Olha só, muita gente ligou aqui para a produção do nosso programa pedindo para mostrar novamente a Mavica FD7, FD7 da Sony, né? É uma máquina na área onde eu tenho aqui 30 fotos num disquete, fotos com alta resolução. E por que eu estou mostrando essa máquina, que eu agradeço aqui ao Gabetronic, né? Que você deu essa máquina para que a gente pudesse mostrar. Voltando ao macaquinho, que é o início da nossa história, né? Vamos imaginar que eu tirei uma foto de um macaquinho, né? Numa revista. Então, o macaquinho, olha só, está como ele está aqui nessa cópia que eu tirei, na impressora do computador, né? Eu vou tirar a tampinha da máquina aqui assim, olha, olha como ela aparece aqui. Olha só, olha só, aqui no visor da máquina, está vendo? Aqui, está vendo? Olha só. Bom, vamos encurtar a história. Eu tirei a fotografia do macaquinho, tirei a fotografia de uma xícara na minha mão, olha o meu dedo aqui, e tirei a foto de uma foto do céu. Foto da foto. E agora, para terminar, vou mostrar para vocês o final com essa câmera fantástica, a Mavica FB7. Olha só, os três elementos que eu mostrei para vocês, o céu aqui no fundo, né? A xicrinha ampliada, e o macaquinho que foi recortado num programa chamado Adobe Photoshop. Olha aqui o macaco sozinho, e aqui o macaco dentro da xícara, né? Então, para terminar, eu vou juntar aqui as duas imagens, né? Do desenho com a foto. Aqui a ideia, né? Macaquinho dentro da xícara. E aqui, o macaco, que eu tirei de uma enciclopédia, dentro de uma xícara de verdade, graças à fotografia, à máquina digital FB7 da Sony, que eu agradeço a HB-Tronics mais uma vez. Obrigado, Elias. Obrigado. Quem quiser, olha, é 262-1572, o telefone da HB-Tronics, para conhecer essa máquina digital de alta resolução. Olha, atenção, garotada. Vem aí agora, o jogo do desfoque. Quem quiser, vai ver comigo o desafio. Quem vai? Atenção, já estou com meus óculos aqui, olha. Vamos lá, atenção. Quem vai acertar? Vamos lá, chama o papai aí para ver quem vai adivinhar no jogo do desfoque. O que é que vai aparecer no jogo do desfoque de hoje? Agora, vai, você está esfregando os olhinhos aí, já acordou? Depressa, o que está aparecendo aí na sua televisão? Será que é o sol, hein? O jogo do desfoque foi a feira, estou dando uma pista. O que é que é, hein? Será que é uma bola de sinuca? Será que é um balão de festa de aniversário? Uma bola do Lago do Machado. Aqui é a Marcela, tudo bem, Marcela? Tudo. Tudo bom? O Augusto está aqui compenetrado, tudo bom? Uhum. O que você está desenhando hoje, Augusto? Um macaco. Um macaco, né? E aqui a Zaira, tudo bem, Zaira? Tudo. Tudo bem? Você estuda em Ipanema, Zaira? É. Que legal, o que você gosta mais de desenhar? Heróis e vilões. Heróis e vilões. E aqui a Beatriz, tudo bem, Beatriz? Tudo. O que você mais gosta de desenhar? Os peixes. Os peixes. Bacana, olha, vocês podem pintar o sete agora aí, que eu vou pintar o oito. Oito, eu vou pintar o oito, eu vou fazer o pincel mágico, mas vocês não podem revelar o segredo para ninguém, tá? Eu vou fazer o pincel mágico. Vamos ver agora a garotada que está em casa esperando para ver quem vai acertar, o que é que vai aparecer. Pincel mágico. Vamos lá, vamos ver. Que legal. Olha só, eu já estou aqui com o meu pincel e a minha tinta com a fórmula mágica do professor Pirajá. E eu acho que tem coisa interessante para aparecer hoje por aqui, hein? Olha só. Vamos ver, vamos começar. Vamos ver. O que é que vai aparecer aqui assim? Olha, estou pintando. Atenção, por aqui assim, ó, por aqui, aqui, ó. Opa! Ih, gente, tem coisa aqui. Olha que legal. Já está aparecendo. Olha, as cartinhas não param de uma pergunta. A pergunta que não quer calar. Qual é o segredo da fórmula do pincel mágico? Eu posso dizer só um pedacinho, só um pouquinho. Tem asa de barata, tem rabo de lagartixa, né? E tem cola de barba de morcego. Essa fórmula é muito complicada. Eu não posso explicar tudo direitinho, não. Mas semana que vem, não percam. Porque aos pouquinhos, eu vou contando sempre as novidades do pincel mágico. Já me pediram até para colocar na internet. A fórmula do segredo do pincel mágico. Olha que bonito esse rosa, né? Eu estou pintando. Olha só. Vai ter um pincel mágico diferente para vocês que na semana que vem vão estar assistindo o nosso programa, né? Olha lá. Eu estou pintando. Pinta, pinta, Daniel Azulay. Olha lá. Que legal. Rosa, rosa. O rosa é tão bonito, né? Olha que legal. Olha que eu estou pintando assim. O que é que vai aparecer mais, hein? Pinta aqui, ó. E aqui, já tem? Aqui? Ih, olha, apareceu. Tem alguém escondido aqui. Quem é que está escondido aqui, que está aparecendo devagarinho? Eu conheço essa menina. Ela é amiga da Ritinha. E ela é muito namoradeira. Olha só como é que ela está. Apaixonada. Olha só. É a Damiana. Ah, mas olha só. E ela gosta de namorar. Será que ela está no telefone há muito tempo? Não pode demorar no telefone. Tem gente querendo ligar. Meu Deus. Quando ela vai na casa da Gilda, a Gilda não consegue receber as chamadas, os telefonemas do seu agente, do seu empresário. E ela reclama. Ô, Damiana, larga esse telefone, menina. Olha só. Ainda possível, ela ainda fica cantando. Namorando e cantando. Que legal. Se você respondeu a Damiana, muito bem. Você acertou e você pode fazer este desenho do pincel mágico. A Damiana namorando no telefone. Não é interessante? Oba! Eu já tenho aqui o nome dos amiguinhos que escreveram para o programa Bruna Rafaela Garritano, Botafogo, Rio de Janeiro. São as amiguinhas, né? Estou aqui com a fotografia, mas que minhas, né? Bruna e Rafaela Garritano que ganharam o mousepad da Fiex Informática. Olha que legal. Um abraço para você, Bruna e Rafaela Garritano, né? Olha aí a fotografia. Maria Clara Cardoso, né? Está aqui. Ela mora em Duque de Caxias. Olha que bonitinha. Ela fez um cocardíde na festinha do colégio, né? Parabéns, Maria Clara Cardoso, Duque de Caxias. Também ganhou o mousepad da Fiex. Aqui eu tenho Clarissa Barbosa da Silva Ribeiro, né? Uma fotografia aqui bonitinha. Também na festa do colégio. Aqui no nosso programa adora divulgar todas as atividades de colégio. Você que está assistindo o nosso programa, tem alguma fotografia, uma festa no seu colégio, não deixe de mandar aqui para o Daniel Zula e mostrar na televisão. Renata da Silva escreve de Padre Miguel, Rio de Janeiro, né? Olha, vocês estão aí desenhando. Eu quero agora dar o telefone da Fiex 534-7447 porque a Bruna Rafaela Garritano, Maria Clara, Renata da Silva, a Clarissa ganharam o mousepad. É só para telefonar para o Antônio Carlos 534-7447. Muito bem. Olha, vocês estão desenhando aí, hein? Augusto, Marcela, Daíra, Beatriz. Eu vou desenhar também. Eu recebi uma carta muito legal com uma fotografia pedindo para fazer o desenho de uma profissão. Olha só. É a carta da minha amiga, ela escreveu, mora lá em... Ela mora em Ipanema. Mora em Ipanema. Bom, vamos chamar aqui a apresentação do jogo das profissões e a gente volta. Vamos lá. Olha só. A carta da Maria Rita Schelles Thierry, ela mora na Rua Visconde de Pirajá, 188, apartamento 201, Ipanema. Ela diz assim, Oi, Daniel Azulay, tenho 10 anos, também curto o seu programa, acho muito interessante. E a minha função é ser pediatra, a minha profissão. É o que ela quer ser, quer ser pediatra. As suas brincadeiras que você tem me divertido, né? Para não esquecer do jogo da profissão que eu já falei, que colorisse, faça um colorido bem bonito. E o desenho também. Mil beijos da sua querida amiga Maria Rita. E ela fez aqui um desenho, né? Do Daniel Azulay, gol, gol, gol. Olha só, Maria Rita, né? Olha só. Está torcendo, futebol. Eu acho que você é uma torcedora, né, Maria Rita? Olha o retratinho da Maria Rita. Feita aqui numa cópia, né? Ela tirou a xerox, a cópia, né, da foto. E eu vou aproveitar para recortar aqui. Bonitinha a foto. Está bonita, Maria Rita. Muito tamanho. Está ótimo. Não é para a gente fazer aqui o jogo das profissões. Então, vamos fazer esta pediatra, que gosta tanto de crianças. A médica, que vai escolher essa profissão tão bonita e vai, enfim, realizar esse sonho. Quero ser pediatra. Muito bem. Ó, cortei aqui assim. Maria Rita tem 10 anos. Olha só. E já escolheu a sua profissão. Muito bem. Aqui. Aqui. Lá vou eu, Maria Rita. Ela disse assim. Faz um desenho bem bonito, né, Nelson? Ai, capricha na minha fotografia. Está ótimo. Está aqui. Ó. Puxa. A foto quase está tão grande que já ocupa o papel todo, hein? Aqui. Assim. Tá? Aqui. Então, vamos colar agora. Ó. Olha aqui assim. Olha que bacana, Maria Rita. Eu estou falando e estou pensando aqui assim. Faz um desenho bem bonito. Aqui com a nossa pediatra. Olha. Vamos pensar aqui assim. Olha. Ó. E... Maria Rita, você vai... Olha, o desenho está tão grande que eu vou usar um piloto com uma ponta mais grossa. Vamos fazer você segurando aqui um bebezinho muito bonitinho, hein? Aqui assim. Ó. Ó. Olha. O hidrocor aqui assim. Ó. Ó. Ô. Ó o dentinho. Ó o dentinho do bebê. Aqui. Tá? Aqui. E o orelhudinho ele, né? Hahaha. Aqui. E... Agora, vamos fazer o bracinho dele aqui assim. Ó. Pronto. É... Assim. Ó. Aqui. Ó. Agora o pezinho aqui assim. Tá? É... O outro bracinho aqui assim. Ó o bebê está dando adeusinho aqui para as câmaras. Né? Ó. Aqui. E aqui o outro pezinho. Né? É... Você está aqui segurando aqui o seu bebezinho, né? É... Assim. Ó. Pronto. Assim. E... Aqui o seu jaleco, né? De médica. Né? É... Vamos colocar aqui um escletoscópio, né? Um escletoscópio, né? Um escletoscópio, ó. Assim. É... Aqui assim. O escletoscópio. Aqui assim. Aqui. Ó. Pronto. Opa. Assim. É... Ah! Vou colocar aqui aquela luz que os médicos usam para a operação, né? Assim. E... Vou fazer o... Já... Peraí. Deixa eu fazer aqui o... Você... É... Carinhosamente aqui segurando com todo cuidado o bebezinho, né? Aqui. Ó. Assim. Ó. Aqui. Olha que legal que está essa pediatra com o bebê. Vamos dar um colorido aqui. Vocês querem ver? Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Olha a fotografia que ela mandou. Né? E aqui bebezinho. Olha o gosto. Viu? Pediatra. Deixa eu colorir agora. Fazer um colorido bem bacana. É... Aqui assim. Ó. Pegar um pouquinho de... De rosa. Prefiri um rosa mais claro. Não rosinha. Um... Esse aqui. Né? Assim. Ó. O bebê tem a pelezinha assim. É... Fofinha, né? Aqui. Aqui. Ah, vou fazer ele com... Aqui. Cadê o rosa? Um lápis rosa. Vou pegar um... Com cor de rosa. Aqui assim. Ó. Aqui. Pronto. Pronto. E... Que mais? Vamos dar um colorido na... Na roupa da nossa médica. Maria Rita. Médica pediátrica. Pronto. Aqui. Ó. Pronto. E... Que tal dar um colorido aqui, ó? Aqui do consultório? Assim. Assim. Já, já. Peraí, tá faltando aqui o diploma de médica, né? A gente vai fazer já. Assim. Assim. Aqui. O diploma vai ficar aqui na parede. Assim, ó. Aqui. Opa. Maria Rita. Pediatra. Pediatra. Maria Rita. Pronto. Está lá no seu diploma. Pronto. Aqui. Vou fazer a assinatura pra você, Maria Rita. Ó. Pronto. 98. Para... A... Amiga. Maria Rita. Eu já estou vendo você formada, né? Uma pediatra, né? Muito reconhecida, competente, né? Você é estudiosa, né? Vai fazer o seu... A sua faculdade, né? Com boas notas, como boa estudante que você é. E... Que você tenha muito sucesso. E que a gente possa se encontrar. E você ter moldurado na sua casa. O telefone eu vou dar, olha, pra você apanhar o seu desenho. É 247-2256. Parabéns pela linda profissão que você escolheu. Médica... Que é o Desenhando Futebol com Daniel Azulay. Olha, quem já está nas oficinas de desenho do Daniel Azulay, já conhece o CD-ROM Desenhando Futebol. E você que está pela televisão acompanhando o nosso programa, vai concorrer. Vamos ver quem vai ganhar. Olha, eu tenho aqui na minha mão que eu quero dar de presente pra cartinha. A primeira cartinha que chegar aqui no nosso programa, dizendo... Daniel Azulay, eu quero ganhar o seu CD-ROM. Não é CD-ROM. É CD-ROM. Read Only Memory. ROM. Eu quero ganhar o CD-ROM Desenhando Futebol. Daniel Azulay. E se, além de brincar no computador, você quiser também ouvir um CD de música, você pode curtir Daniel Azulay e a Tuba do LAMB-LAMB. As músicas do professor Pirajá, da Chicória, com meu parceiro Celso Fonseca. É um lançamento da Sony Wonders. Você escreve na cartinha assim, Daniel Azulay, quero ganhar o seu CD de música da Sony Wonders. Quero ganhar Tuba do LAMB-LAMB com Daniel Azulay. Então, eu vou dar um endereço. Oficina de Desenho Daniel Azulay, o programa de TV que brinca com você. Rua Visconde Pirajá, 142 Sala 501, 722 410 003. Rio de Janeiro, depressa! Manda logo sua cartinha dizendo... Quero ganhar o CD-ROM Desenhando Futebol com Daniel Azulay. Ou quero ganhar o CD de música com a Tuba do LAMB-LAMB. Tá bom? Vamos lá! Olha, as crianças estão aqui no programa, pintando sete. Amiguinhos da Oficina de Desenho Daniel Azulay do Largo do Machado. E da Oficina de Desenho Daniel Azulay de Ipanema. Priscila, tudo bem? Tudo. A gente já falou, você gosta de desenhar ETs, robôs? Mostra aqui, vamos mostrar aqui o seu desenho. Que nome você daria para esse personagem que você criou? XBTO? É. É legal a gente dar nome aos nossos desenhos, né? E deixa eu conversar também com a Zaira. E depois eu venho aqui já no Augusto. Zaira, tudo bem? Como é que o seu desenho, você quer explicar... Zaira, né, Zaira? Como é que você dá o nome do seu personagem? É vilão ou herói? Vilão. Vilão. E como é o nome desse vilão? Ainda não tem? Zips, Slips, hein? Se patrifugasse com a segunda vez. Você pode inventar o nome, né? Muito bacana, parabéns pelo seu desenho. Zaira, alguém quer mandar um alô, Marcela, pela televisão? Pra família, pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra mamãe e pra minha prima. Muito legal. Pra minha tia. Tá ótimo. E a Zaira? Pra minha mãe e pro meu pai. Tá ótimo. E o Augusto tá aqui quietinho, eu já vou lá na Beatriz. Tudo bom, Augusto? Quais anos você tem? Quatro. Quatro anos, né? Olha, Augusto, vamos mostrar seu desenho. O que você desenhou, Augusto? Macaco. O macaco. O negócio do Augusto é um macaco. Ele gosta de desenhar macaco. O seu macaco come o quê? Banana. Banana. E tem mais alguma coisa aqui no desenho? Uhum. O que é? O chão e a xícara. Ah, a xícara? É, o desenho que eu fiz, o macaco e a xícara. Que legal, vocês estão vendo? Vocês que acompanharam em casa o desenho que eu fiz na primeira parte do programa, o Augusto pegou no rápido a coisa e já fez aqui o desenho do macaco e a xícara. Parabéns, Augusto. Quer mandar um recado pra alguém, Augusto? Pra minha mãe e pro meu pai. Tá legal. Tem cachorro em casa, Augusto? Aham. É? Quer mandar um abraço pra ele? Como é o nome dele? Billy. Hein? Billy. Billy? Então um abraço pro Billy. Vamos lá, Beatriz, tá aqui. Tudo bom, Beatriz? Tudo. É? Olha, Beatriz, o que você desenhou, Beatriz? Fundo do mar, meios de transportes. Pega ali o desenho do fundo do mar. Porque eu tô vendo os carros aqui, eu tava achando meio estranho o fundo do mar com esses carros, né? Eu ia pensar que já tinham inventado uma ponte submarina. Olha aqui o desenho do fundo do mar, que legal. Olha o desenho dos peixes, um peixe comendo o outro. Que lindo. Quantos anos você tem, Beatriz? Oi. Parabéns, Beatriz. Você quer mandar um recadinho pra alguém? Hum? Assim, um abraço? Que ele se... Ah, tchau, quer um... Hum? Minha família. É, pra família. Pronto. Tem cachorrinho, bichinho em casa? Não. Não? Nem uma girafinha? Não, brincadeira. Girafinha só tem no zoológico. Nem um passarinho, cachorrinho? Não. Não? É? Tá bom. Você... É, como é o nome? Billy. Billy. Ah, você é irmã? Não. Mas você não é só um charaço. Você tem cachorro, Billy? É? É. Tá bom. Mas que coincidência, né? Os dois tem cachorro e o cachorro com o mesmo nome. E eles não se conhecem, né? Não, né? Tá bom. Então, peraí. Vou oferecer aqui pra vocês uma coisa gostosa. Olha só. Aqui assim. Vou colocar aqui pra vocês. Olha, podem pegar à vontade aqui o pirulito. Pra vocês. Tá bom? Aqui, Zaira e Beatriz. Tá bom? Caratada. Olha aí. Vocês que estão em casa. É... Eu tenho aqui os amiguinhos que escrevem para o nosso programa Jefferson Ramos de 10 anos de São Cristóvão. Né? O Jefferson mandou a cartinha. Aqui, é... Daniel Zulaia. Eu sou o Jefferson de Souza. É... Estudo no Instituto de Educação Quarta Série. Meu amigo. Gosto muito do seu programa. Que bom, Jefferson. Sempre que posso assistir, gosto de ver você desenhar, ensinar truques a duas profissões. Muito legal. Gostaria de ver o meu desenho no vídeo da TV que você falasse o meu nome. Já falei, Jefferson. Tá bom? Gostaria de ganhar carteirinha de associado do Clubinho. Olha só. Carteirinha de associado do Clubinho e rolo de contact. Tá bom? É o que ele pede aqui. Ganhou o contact e a carteirinha de sócio do Clubinho da oficina de desenho Daniel Zulaia. Olha, e eu vou dar a carteirinha e o jornal para a Camila Saez, que escreve lá da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. E o livro de colorir, livro de colorir do Daniel Zulaia, para o André Luiz Ferreira Vasse. E o CD-ROM Caras e Bocas. Olha só. Renata Ouvidor de Paula, que escreve lá do Catete, Rio de Janeiro. Parabéns, Renata, que você ganhou o CD-ROM Caras e Bocas. Bom, eu quero agradecer muito aqui a Beatriz, a Zaira, Marcela e o Augusto. Os nossos artistas, alunos da oficina de desenho Daniel Zulaia, lá do Lago do Machado e de Ipanema. Visita aos nossos estúdios aqui. Muito obrigado pela visita de vocês. E parabéns aos desenhos bonitos que vocês estão fazendo. E continuem assim, treinando e desenhando. Agora, falando em desenho, vamos ver os desenhos que as crianças de casa estão fazendo, mandando para a Galeria da Fama. Vamos lá. Olha a Galeria da Fama no nosso programa. Vamos lá, vamos ver. Um cachorrinho, uma calçada, uma menina. A menina joga comida para o cachorro. Olha que legal o desenho da Nádia Patrícia. Ela tem 13 anos. Olha que capricho, que colorido, bonitinho. Parabéns pelo seu desenho, Nádia. Agora, quem fez um desenho legal também é o Ivan Carvalho. O Ivan tem 10 anos e ele adora o sistema solar, viagens espaciais. Ele fez o Astronauta. Que bacana, né? O Ivan tem 10 anos e ele mora lá no Parque de São Carlos, Rio de Janeiro. Parabéns, tá, Ivan? Agora, olha só, as cartas continuam chegando. E eu tenho aqui um desenho da Elisa, que é uma artista com 12 anos, muito sensível. Ela fez o desenho do Titanic, o filme, aquela cena da Kent Weasley, né? A atriz que faz o Titanic com o Leonardo DiCaprio, né? Olha os dois personagens no convés do navio Titanic, com os braços abertos. Que bonitinho o desenho, né? A Elisa tem 12 anos e mora em Vila Isabel. Parabéns pelo seu desenho, Elisa. Tá muito bonito e é um desenho muito original. Gostei mesmo. Leonardo tem 10 anos. É o Leonardo Moreira. Olha só que legal. Ele criou um personagem engraçado, né? Com a camisa da seleção. Olha só a cara. Deu parecer um duende, né? Hein? É o Brasilzinho. É o personagem que ele criou. Brasilzinho. Parabéns, Leonardo. Agora, a nossa artista que fez o desenho agora tem 8 anos. O nome dela é Núbia, né? E ela gosta de animais ferozes, o rei dos animais, o leão. Olha só o desenho do leão. Então, a Núbia tem 8 anos e já fez esse leão. Olha só que beleza. Figura do leão pulando a juba, estrelas, né? Formidável. Parabéns. E o Tomás Santos, olha, ele gosta de desenhar o fundo do mar, né? E com 8 anos, o Tomás fez o desenho que é quase um símbolo do ciclo da vida. Olha só, um peixe maior que se alimenta de um peixe menor, que por sua vez se alimenta de um outro peixe menor, que também por sua vez se alimenta de um peixinho, até o pequenininho que está lá na frente. Olha o traço, o povo, a vegetação, como os desenhos das crianças que estão aqui assistindo o nosso programa, eles vão ficando mais ricos, ambientados, com elementos, com detalhes que me enchem de satisfação. Eu fico muito feliz de ver que através do nosso programa a garotada está exercitando o desenho e principalmente a criatividade e a imaginação. Então, você que está em casa, que ainda não mandou o seu desenho e também é um artista que gosta de pintar e desenhar, você pode escrever para Rua Visconde de Pirajá, 142 Sala aqui, antes em 1, 722-410-003, primeiro, e coloca em cima, oficina de desenho daniosa, o programa de TV que brinca com você. Música Sentado no caixote, abraçado na viola Roda, pede pra cantar, eu canto e digo Agora é hora de voltar ao meu princípio Ao começo da história De que tempos me recordo Só eu sei por onde andei É pena que hoje acordo Pra contar o que sonhei Corre, 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 curiola, curiola Corre, corre, vem chegando ao mundo doce